Inspira e expira profundamente Permita ao teu corpo relaxar Inspira, limpeza E expira toda a tensão do teu corpo Sente o relaxamento na parte inferior dos pés Permita que o relaxamento se espalhe sobre os pés Até aos turnozelos Sente o relaxamento elevar-se acima dos turnozelos Fluindo para as pernas Joelhos continuando até às coxas Permita ao relaxamento espalhar-se por todo o teu corpo Zona pélvica Estômago E toda a parte inferior das costas Deixa este relaxamento invadir a zona peitoral Relaxando cada vez mais o teu corpo Inspira calma e tranquilidade E expira toda a tensão do teu corpo Deixa os braços relaxar Deixa os braços relaxar Os cotovelos Antebraços E os pulsos Relaxar Sente o relaxamento espalhar-se para as mãos Relaxando as palmas das tuas mãos A parte de trás das mãos Cada dedo e pulgar As tuas mãos estão quentes Pesadas E descontraídas Sente o teu corpo relaxar ainda mais Permite que os ombros se alinhem descontraídamente Permite que os ombros se alinhem descontraídamente Aliviando toda a tensão do teu corpo Permite que a parte superior das costas relaxe ainda mais Deixa os ombros relaxar O pescoço relaxar Sente o relaxamento espalhar-se para o queixo A parte de trás da cabeça Boca Bocechas Nariz E olhos Sente as pálpebras Relaxadas E pesadas Observa as sobrancelhas Ouvidos E testa a relaxar E testa a relaxar Sente-te completamente em paz Sente-te completamente em paz Sente o relaxamento cobrir todo o topo da tua cabeça Sente o relaxamento cobrir todo o topo da tua cabeça Sente-te through church Se você gostou de comer do topo da tua cabeça Sente o relaxamento..." Mais e mais a cada respiração, cada vez mais profundo, mais e mais relaxado, em plena paz. A partir de agora, começamos a imaginação guiada. Imagina-te a entrar num chuveiro. Este é um chuveiro diferente. A água sai na temperatura ideal. Sente a água na temperatura perfeita, a harmonizar todo o teu corpo. Mantenha a respiração relaxada, profunda e calma. A água quente já lavou todo o stress e toda a tensão. Olhe para baixo dos teus pés e vê toda a tensão e stress simplesmente a serem lavados. A água começa a mudar de cor. Em primeiro lugar, a água transforma-se em vermelho vibrante. A água escorre vermelho e energiza-te. Fica por um momento imóvel e sente-te coberto de vermelho vibrante. Agora sente essa cor que lava todos os teus medos, sem qualquer resistência. E agora, liberta os teus medos com a água vermelha quente. E agora, estás seguro. A água começa a mudar de cor novamente e desta vez torna-se numa sombra brilhante laranja. Laranja permite-te expressar alegria, permitindo assim libertar vergonha e culpa. Sente a cor laranja a purificar-te, lavando tudo o que não precisas mais, deixando crescer mais e mais espaço para a alegria. De seguida, a água torna-se num tom claro de amarelo. Sente a água amarela a limpar toda a dor emocional. Percebe que algumas coisas estão fora do teu controle e que podes lidar melhor com elas, quando estás calmo e sereno. Sente o teu corpo fortalecer-se cada vez mais. A cor amarela limpa a mente e limpa todo o teu sistema digestivo. Respira profundamente e sente a claridade do amarelo relaxar-te profundamente. Agora a água transforma-se num tom verde, o equilíbrio e restauração do corpo físico. Verde purifica todo o teu sistema, renovando a tua expressão de amor e perdão. Assim como tu amas, também és amado. Sente a água verde abrir o teu coração para todo o amor que tu mereces. sabe que estás conectado com todas as pessoas. Que todas as pessoas precisam de amor. E que tu és um ser humano com qualidades e defeitos. Permite-te errar e retificar os teus erros. Aprende a perdoar-te. A água muda agora para um azul mágico. Este azul aumenta a tua auto-expressão, o que te permite falar verdade. Sente o azul a cobrir-te, permitindo-te expressar-te de acordo com o teu verdadeiro eu. Inclina a cabeça para trás, de modo que a água azul caia na tua garganta. Deixe a água quente relaxar todos os músculos do pescoço. Inspira e expira livremente. A água muda de cor novamente. Agora muda para uma cor violeta. Sente-te a pousar no topo da tua cabeça. Deixando lavar intensamente todo o teu corpo. Violeta estimula o teu próprio poder de cura e sabedoria. Estimula a tua intuição. Sente a influência calmante da cor violeta. Finalmente, a água transforma-se numa cor brilhante de luz branca. Este branco celeste tira qualquer dor e cura qualquer problema físico ou emocional. Ele mostra-te paz e alegria dentro do teu próprio espírito. Aproveita este momento para desfrutar da luz branca que te rodeia. E da forma como te deixa seguro. Desfruta de como te sentes. Gosta de ti mesmo. Consciencializa-te de que és perfeito. Sabes que agora estás limpo por dentro e por fora. No corpo, mente e espírito. Estás em plena paz e harmonia. Contigo mesmo e com o mundo. Tanto fisicamente como espiritualmente. Então aprecia o último momento deste chuveiro mágico. Permite sentir algumas respirações refrescantes antes de desligar a torneira e sair do chuveiro. Quando te sacares na toalha, sente o teu corpo. Sente que os músculos estão relaxados. Sente que a tua energia foi completamente revitalizada. Na contagem de três, irás voltar ao aqui e agora, completamente revitalizado. Energizado, energizado e purificado. Um, inspira e expira profundamente. Dois, inspira e expira. Abre lentamente os olhos e regressa ao aqui e agora. En喔, meu. Até a próxima. Tem Frog Geniuses. Opção. Of Reason. Tg Obrigado.